Vini, 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 Vini Vini, 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 Vini Eu sou o Vini Camilo, eu vim aqui pra arrasar Eu sou o Vini, vem aqui, vem aqui, vamos lá Chega, chega juntos, vamos arriscar Desse gente gostoso, você vai se amarrar Sinta esse clima, venha, vamos lá É no passinho do Vini, você vai se amarrar É no passinho do Vini, você vai se encantar As menininhas dançam, dançam de montão Os menininho piram, vira o cabeção É no passinho do Vini, você vai se amarrar É no passinho do Vini, você vai se encantar As menininhas dançam, dançam de montão Os menininho piram, vira o cabeção Vira o cabeção Eu sou o Vini, vem aqui, vem aqui, vamos lá Chega, chega juntos, vamos arriscar Desse gente gostoso, você vai se amarrar Sinta esse clima, venha, vamos lá É no passinho do Vini, você vai se amarrar É no passinho do Vini, você vai se encantar As menininhas dançam, dançam de montão Os menininho piram, vira o cabeção É no passinho do Vini, você vai se amarrar É no passinho do Vini, você vai se encantar As menininhas dançam, dançam de montão Os menininho piram, vira o cabeção